Galerinha da Horta Orgânica, olha aí, olha aí, vou mostrar pra vocês hoje o andamento, como que as coisas estão. Já tá quase no finalzinho, hoje é o último dia da limpeza do nosso espaço aqui, olha só. Olha lá, já dá pra ver até o solo já antes, não dava pra ver nada, né? Depois você dá uma olhada lá no início como é que foi, tem até uma live que eu mostrei como é que tava lá, mas olha como é que tava antes e olha agora como é que tá. Já tá aí, isso que a gente não terminou, hein? Olha aqui, ó. Agora tem mais esse restinho aqui, ó. É o restinho que tem aí, já é Elvis. E aí a gente já vai começar a botar terra aqui, vamos começar a adubar isso daqui e preparar esse solo, beleza? Olha aí, ó. Daqui a pouco eu mostro como é que vai ficar depois de limpo. Beleza, galera? Abraço! Até mais! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!